Bebê, bebê, sim, irmão Comendo doce, não, irmão Contando mentiras, não, irmão Abra sua boca, ah, ah, ah Irmão, irmão, sim, irmão Comendo lanches, não, irmão Contando mentiras, não, irmão Abra sua boca, oh, oh, oh Filha, filha, sim, papai Comendo biscoitos, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Ups! Papai, papai, sim, mamãe Comendo pizza, não, mamãe Contando mentiras, não, mamãe Abra sua boca, ah, ah, ah Mamãe, mamãe Sim, papai Comendo rosquinhas, não, filha Contando mentiras, não, bebê Abra sua boca, ah, ah, ah Vamos sentar e comer nossa comida Temos rosquinhas e biscoitos Eu tenho pizza E tosse E alguns lanches, guarde pra mim Nós amamos dividir nossa comida Que grande família Ah, 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 ah Eu adoro sorvete gostoso Aqui está a Eli, esse é de morango Esse sorvete está maravilhoso Lá 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 lá, que delicioso Eles são tão diferentes De que sabor vocês querem seus sorvetes Podem escolher chocolate ou baunilha Lá 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 lá, que maravilha O de chocolate é marrom Esse é o seu, Jack, parece um bombom Ele está bastante cremoso Lá 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 lá, que delicioso Tenho todos pra você provar Você pode se deliciar Podem escolher chocolate ou baunilha Morango, uva, que maravilha Sorvete doce e gostoso É bem gelado e tão saboroso Se misturar também não faz mal Tomar sorvete é muito legal Já sei Vou fazer um bem diferente Com todos os sabores de sorvete Coloquei chocolate, baunilha Morango, uva, limão Maravilha Doce e delicioso sorvete Tem todos os sabores pra gente Tão colorido e tão saboroso Esse sorvete é maravilhoso É assim que escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes É assim que escova os dentes Vem de manhãzinha É assim que lava o rosto Lava o rosto Lava o rosto É assim que lava o rosto Bem de manhãzinha É assim que lava as mãos Lava as mãos Lava as mãos É assim que lava as mãos Vem de manhãzinha Depois escova o cabelo Escova o cabelo Escova o cabelo Depois escova o cabelo Bem de manhãzinha É assim que veste a roupa Veste a roupa Veste a roupa É assim que veste a roupa Bem de manhãzinha É assim que bota o sapato Bota o sapato Bota o sapato É assim que bota o sapato Bem de manhãzinha Bebé tubarão Bebé tubarão Balance as mãos Balance as mãos Irmão tubarão Bota as pernas Bota os filhos Irmão tubarão Mexa os braços Mexa os braços Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vou mergulhar Vou mergulhar Vou mergulhar Papai tubarão Papai tubarão Vou nadar Vou nadar , Vou nadar Vamos caçar Vamos fugir Estamos seguros Estamos seguros Conseguimos 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 Conseguimos